A cueca, eu acho que não tem... A probabilidade de dar erro e ficar artificial é muito menor. Mas a sunga, eu acho bem arriscada. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre acessórios masculinos. Mas eu vou falar sobre acessórios diferentes. Não, tipo, não é pulseira, anel, relógio, cordão, não. São acessórios mais diferentes e que vão deixar o seu look estiloso. Alguns aparecem, outros não aparecem. Outros são só pra dar aquele, sabe, o glow. Ou só pra dar aquela disfarçada. Mas outros não, eles vão ficar à mostra. E o primeiro que eu separei pra falar aqui pra vocês é um que ele não fica à mostra. Mas assim, ele muda completamente o teu look. Que é um cinto de camisa. Na minha opinião, esse é um dos acessórios mais geniais que foram inventados. E eu acho que há pouco tempo. Porque assim, eu nunca tinha escutado falar sobre ele. E é quase todo mundo que eu vou falar, que eu vou mostrar. As pessoas nunca ouviram falar e, tipo, é mó novidade. É o que acontece. Na hora que a gente vai colocar a camisa ou a camiseta, como essa aqui que eu tô. Às vezes vai colocar por dentro da calça. Uma calça de sard, uma calça tino. Pra poder ficar um pouco mais estiloso ali o look. Porque, né, dá aquele diferencial quando você coloca a camisa ou a camiseta por dentro da calça. E aí, quando a gente faz isso, só coloca ali, qualquer movimento que a gente faça, a camiseta vai e, puff, começa a sair. E no fim do dia tá aquele bolo, assim, sabe? Meio dentro, meio fora. E aí fica um visual péssimo. Porque fica desleixado. E aí, ou você fica o dia inteiro ajustando. Ou tem a técnica de botar por dentro da cueca. Eu sou um que eu já falei sobre isso. Já usei assim. Só que tem gente que não sabe usar dessa forma. Porque você tem que botar a cueca um pouco mais abaixo. E ficar esperto ali se a sua cueca não vai subindo. E aí, daqui a pouco, ela tá aparecendo ali por cima da sua camiseta por fora da calça. Inclusive, lá no Instagram, quando eu gravei um vídeo falando sobre isso. Teve um cara que foi lá nos comentários e ele falou que todas as fotos do casamento dele, ele tá apagando cueca. Porque ele usou essa técnica pra colocar a camisa por dentro da cueca na calça. E aí, acabou que a cueca dele subiu. E todas as fotos do casamento dele, ele tá com a cueca aparecendo. Se ele estivesse usando um cinto de camisa, isso provavelmente não teria acontecido. Porque é o seguinte. Você coloca a camisa ou a camiseta. Depois você coloca o cinto por cima. O cinto um pouco mais abaixo ali do cos da calça. E aí, você veste a sua calça. Cara, ele não incomoda. Não aperta. Alguns de vocês lá no Instagram me perguntam. Tipo, Thiago, mas o cinto aperta? Cara, não. Ele não aperta. Eu praticamente nem lembro que eu tô usando ele. Só lembro quando eu vou trocar de roupa. Tirar a roupa que eu olho e falo. Meu Deus, gente. O cinto tá aqui. Porque ele fica completamente imperceptível. Porque imperceptível na questão de usar ali no conforto. E esse meu, eu comprei no Mercado Livre. E ele custou R$25. Mas eu já vi que lá tem entre R$20, R$25, R$30. Fica entre R$20 e R$30 a média, mais ou menos, desse cinto. E assim, eu uso muito. Sério, gente. Tem semana que eu uso todos os dias. Porque eu gosto de usar essas camisetas básicas. Inclusive, essa aqui que eu tô usando, ela é da Minimum. Então, eu gosto de usar no meu dia a dia. Porque ela é confortável. Ela não me esquenta. E ela deixa um look bem interessante. Ainda mais quando eu coloco por dentro da calça. Então, eu uso demais esse cinto. Porque eu uso muito essas camisetas da Minimum. Essa aqui é azul. Eu tenho a branca. Tenho a preta. Tenho umas outras cores que eles me mandaram há pouco tempo. Eu ainda não usei essas outras cores. Mas, enfim, isso aqui faz parte do meu dia a dia. A camiseta e esse cinto. Inclusive, eu vou deixar o link da Minimal Club aqui na descrição desse vídeo. E eu tenho o cupom de desconto lá, que é TI. Então, aproveita. Já vai... Eu vou deixar o link também do cinto de camisa aqui. Então, você vai lá. Compre o cinto de camisa. Já compra a camiseta na Minimal Club. E aí, você já monta um look nesse estilo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Que não tem erro. Sério, gente. Uma camiseta por fora da calça e por dentro da calça, ela muda completamente a percepção do teu look. Segundo acessório, eu tô até colocando aqui pra vocês darem uma olhada. Olha, eu também gosto muito de usar a camiseta básica assim, ó. Com acessório por fora. E eu gosto desse cordão aqui. E ele é um cordão que tem, ó, só uma pedrinha. Tá vendo? Cara, isso dá. Isso ilumina o look. É um ponto focal. Ó, aqui que eu tô com outro cordão aqui por dentro. Mas ignora, porque é esse aqui que eu quero mostrar pra vocês. Que ele é um acessório bem diferente, essa pedra aqui. Tanto é que, geralmente, quando eu uso lá no Instagram, vocês ficam me perguntando. Tiago, de onde é esse cordão? Pô, gostei muito. Onde você comprou? E eu gosto muito de usar. Tanto assim, com camiseta básica, como essas aqui da Minimal. Como eu também gosto de usar com camisa de botão. Deixar a camisa um pouco aberta. E o cordão aparecendo. Eu confesso que eu gosto dele até um pouco mais curto. Mas quando eu comprei esse daqui, eu dei mole. E eu não escolhi. Porque na loja que eu comprei esse cordão aqui. Na verdade, não que eu comprei. Que eles me mandaram. Eu podia escolher o tamanho. Só que na época eu tava na correria. E falei, ai, manda qualquer tamanho aí. E aí, hoje eu já sei que eu gosto dele um pouco mais curto. Tem tanto o verde, que é o que eu mais gosto. Tem também o azul, que eu uso direto. Esse azul aqui, ó. Ele é bem parecido com o verde. Esse aqui é o verde. O azul, eu gosto bastante dele. Eles têm várias cores, gente. Esse aqui, o preto, também eu uso direto, ó. O preto aqui, tá vendo? E tem outras cores. Esse aqui, eu confesso que eu ainda não usei. Que é o vermelho e o branco, tá vendo? E esse aqui é um acessório bem diferente. Bem estiloso. Eu dei uma pesquisada também na internet. O preço dele fica entre 80 e 90 reais. Assim, óbvio que vai depender da qualidade, né? Se você quer uma qualidade melhor. Porque lá no Instagram, teve gente que quando eu mostrei esse cordão lá, falou, Ah, eu tinha um desse, mas a pedrinha caiu muito rápido. O cordão oxidou e tal. Então, gente, isso tudo tá ligado, né? No valor, obviamente. Porque, né? As coisas boas, elas custam dinheiro. Então, é isso. Entre 80 e 90 reais. Essa daqui, minha. Essas minhas são da Ru Joias. E eu vou deixar o link deles aqui também na descrição. E olha que como legal, ó. Camiseta básica, você coloca um cordão, já deixa de ficar básico. Tipo, Ai, não quero chamar muita atenção. Puf, tipo, coloca por dentro. Fica só o detalhezinho aqui, ó. E eu me amarro demais. Um acessório que você que veio pela Thumb, aí, provavelmente deve estar, Meu Deus, ele não vai falar dessa cueca com enchimento. Ele não vai falar que horas ele vai falar dessa cueca. Então, o momento é esse. Teve um vídeo que eu gravei aqui no canal, que eu falei sobre enchimento frontal. Mas esse que eu tô falando aqui, é o enchimento traseiro. Então, se você tem a bunda negativa, eu posso falar com propriedade. Porque eu sou uma pessoa o quê? Que eu não tenho muita bunda. Não é negativa, mas eu não tenho muita. Eu ainda não apelei pra essas cuecas com bojo. Porque, sinceramente, eu acho que eu não me sentiria confortável usando alguma coisa assim. E também, né, gente, eu tenho o que eu tenho, o que eu não tenho, eu não tenho. E tá tudo certo pra mim. Mas caso você não tenha, como eu não tenho, e você gostaria de parecer que tem, eu tô na academia, né, ralando lá pra poder ver se eu tenho, se eu ganho a minha verdadeira. Mas se você não se importa de usar uma cueca que tenha enchimento, essa aqui é uma opção pra vocês. Nunca comprei, nunca vesti. Tanto é que vocês estão vendo que as fotos que eu tô mostrando pra vocês são fotos que eu peguei na internet. Dei uma pesquisada, além de ter essa questão, né, da estética, eu vi um vendedor falando sobre a questão dela ser confortável pra quem passa muito tempo sentado. Eu achei até engraçado, tipo, motorista e tal, que passa muito tempo sentado, que esse bojo dá um acolchoado. Eu achei bem forçação pra vender. Mas eu nunca usei, então não posso dizer. Só, assim, dizer que de fato isso ajuda no acolchoamento ali pra você passar o dia inteiro sentado. Só tô passando aqui o que eu encontrei sobre essa cueca. E eu vi também eles falando que ela é boa pra quem fez cirurgia de hérnia ou hemorroida, né, que às vezes fica andando com uma almofadinha. Que você senta, é uma almofadinha redonda, né, que ela você senta. E aí, né, a parte ali, ou onde você fez a cirurgia, ou ali a hemorroida, não fica em contato com a superfície de onde você tá sentado e fica mais confortável. E aí, o vendedor disse que essa cueca com enchimento, ela ajuda nessa questão de ficar confortável ali pra quem fez essa cirurgia ou tem hemorroida. E aí, lá no site que eu encontrei essa cueca, lá também tinha sunga. Gente, eu confesso que eu achei sunga bem arriscada, porque tu molhar e depois que o negócio ficar com aspecto de molhado e o bojo dar uma descida, é uma probabilidade gigante disso acontecer. Mas, assim, a cueca, eu acho que não tem... a probabilidade de dar erro e ficar artificial é muito menor. Mas a sunga, eu acho bem arriscada. O valor dela fica entre R$60 e R$70. Joga no Google, coloca aí cueca com enchimento, sunga com enchimento, que vão vir várias pra você dar uma olhada. Se você quiser ver sobre o enchimento, que é o enchimento frontal, você pode... ele é solto, ele não é preso na cueca. Vai lá assistir o outro vídeo, porque eu falei e mostrei ele por lá. Ó, e muito importante, hein, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. A gente tá com vídeo aqui, a gente, eu, né? Tô com vídeo aqui. Eu não gosto de gente que a gente fica falando as coisas no plural, só que não tem mais ninguém, só tem ela. No caso, só tem eu e o Luke. Então, eu posto vídeo aqui toda semana, tem vídeo novo aqui. Pode chegar, porque tô de volta no YouTube já há algum tempo. Tem uma galera que ainda fala, Thiago, cadê você no YouTube? Volta pro YouTube. Filhote, já voltei. Tô aqui, ó, uma vez por semana. Tô aqui trocando essa ideia, beleza? Então é isso. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E a gente se vê no próximo vídeo. 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 E a gente se vê no próximo vídeo.